Música Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, essa pesquisa, essa apresentação então, essa é uma pesquisa onde eu vou apresentar resultados parciais. Então eu peço que vocês o tempo todo considerem que nós estamos trabalhando com um tema difícil e que os resultados que vocês vão encontrar no relatório e na minha apresentação são resultados parciais. Como disse o doutor Pedro Dallari, eu queria agradecer aos jovens pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais que estão trabalhando nessa pesquisa. Eu gostaria de definir para os senhores o que nós trabalhamos com o centro clandestino para ficar mais claro, porque em geral as pessoas dizem que os centros clandestinos são muitos. Na verdade, nós estamos definindo um pouco com os centros clandestinos aquelas casas, apartamentos, sítios ou fazendas que eram em geral de propriedade privada, que foram cedidos pelos proprietários e que funcionaram como órgãos da estrutura de repressão do regime militar. Eles não se confundem com quartéis, com instituições militares, nem com delegacias de polícia. Então, quando nós... Centros convencionais, digamos assim, entre aspas, de violação de direitos, são... nós vamos trabalhar com os quartéis, com as delegacias e com as instituições militares. Esses que nós estamos apresentando e que é o objeto da minha investigação diz respeito a espaços privados cedidos às Forças Armadas para funcionarem como centros clandestinos. O principal resultado da pesquisa até aqui é o que eu vou tentar apontar e evidenciar para os senhores na pesquisa, com o resultado da pesquisa, e é o que eu pretendo demonstrar aqui, é que tanto a criação quanto o funcionamento regular dos centros clandestinos, eles... é resultado de uma política definida pelas Forças Armadas. Os centros clandestinos não eram, como se supôs, ou como... muitas vezes se pensou, eles não são estruturas autônomas, eles não são subterrâneos e eles não são produto de grupos autônomos ou de grupos paramilitares, de milícias ou grupos paramilitares. O que a pesquisa vai tentar demonstrar para os senhores é que, em função da natureza dos vínculos de comando, da abrangência geográfica e da atuação regular, esses centros clandestinos eram parte da estrutura de inteligência e de refressão do regime militar e obedecem ao alto comando das Forças Armadas. É o que eu pretendo apresentar para vocês aqui. Nós trabalhamos com um corte cromológico de 1970 a 1975, 1970 marcando o funcionamento regular desses centros, depois vocês vão ver que talvez as costas possam oscilar um pouco, mas como eu estou lidando com resultados parciais, e 1975 marca a última operação que nós conseguimos evidenciar de atuação desses centros clandestinos. Na hora que eu entrar no centro, eu vou dividir a apresentação em dois blocos, e aí eu vou tratar 100%. E aí eu vou tentar mostrar o que houve em 1975 com um pouco mais de detalhes. Bom, vamos para frente. Os centros... Então, esse é o principal resultado apresentado pela pesquisa, como eu disse, eles não são autônomos, eles não estão isolados, eles não são subterrâneos. Eles são parte integrante da estrutura de repressão e de inteligência do regime militar, é o que eu pretendo mostrar para os senhores um pouco mais para frente. Os centros clandestinos, eles vão... são criados para a execução de procedimentos que vão ser considerados estratégicos pelas forças militares. Então, nós conseguimos identificar seis tipos de procedimentos e atribuições, as funções desses centros clandestinos. A primeira delas, executar os procedimentos para o desaparecimento dos corpos. Isso... Então, nesses centros, eram executados os procedimentos para o desaparecimento dos corpos, o que incluía eliminar as condições de identificação dos corpos, digitais, arcada dentária, eliminar os corpos. Nós identificamos três formas de eliminação dos corpos, através da queima, junto com o pneu, o esquartejamento e o lançamento no mar, em lagoa, e... executar os procedimentos necessários à prisão e ao interrogatório de opositores políticos que já estavam condenados pela política de extermínio. E esses procedimentos incluíam impedir que a prisão fosse reconhecida, impedir o ingresso do preso nos esquemas judiciais, criar as condições necessárias para suporte e execução da política de extermínio. Eu estou sendo clara? Uma função que eu vou detalhar, vou voltar nela em um dos centros, mas que a mim, como historiadora, surpreendeu, é que nós identificamos a existência de centros clandestinos que não funcionavam para tortura, nem para morte. Eles funcionavam para recrutamento, não, para cooptação e monitoramento de militantes injetantes que são transformados em agentes infiltrados. Então, nesse centro que nós identificamos, e eu vou voltar a ele, é onde os infiltrados assinavam o seu contrato, recebiam pagamento de salário, em geral, equivalente a sombra ou de capitão ou de tenente, produziam e entregavam seus relatórios e nesse centro também havia os fichários dos agentes infiltrados. Nós identificamos centros que também funcionaram simultaneamente, criando as condições para o alojamento provisório de agentes da repressão que estavam envolvidos em operações clandestinas e, evidentemente, garantir a imputabilidade, que é isso, doutor Miguel, dos agentes envolvidos com o aparato repressivo. Então, essas são as funções definidas pelas Forças Armadas para os centros clandestinos que nós identificamos. Vamos para frente. É importante mostrar para os senhores qual é a posição que esses centros clandestinos recebem na estrutura de repressão exatamente para mostrar que não se trata de órgãos autônomos. Então, reparem bem que os... Pode abrir? Está ruim aqui, mas testei isso no relatório. Essa é a minha principal linha de comando. Ela vai voltar. Eu vou... A cada centro que eu entrar, eu vou voltar nessa linha exatamente para reforçar a importância de que esses centros fazem parte de uma estrutura. Eles não estão isolados. Eles nem são... Não têm nenhuma autonomia. Esse organograma é retirado de um documento oficial do CENIMAR sobre a... Então, eu fiz duas interferências no documento e é por isso que as linhas estão vermelhas para mostrar a vinculação. Os centros que nós identificamos até agora, eles estão vinculados ao centro, a dois órgãos de inteligência e repressão, o centro de informações do Exército e o centro de informações da Marinha. Eu chamo a atenção para que esses dois centros estão diretamente ligados aos ministros, ao ministro do Exército e ao ministro da Marinha. Então, a linha de comando aqui está acima, inclusive, dos comandos de Exército. Os centros clandestinos, em alguns casos, esses aqui, pelo menos, e esse aqui, eles estão acima dos comandos de Exército. eles estão diretamente vinculados aos centros de informação e ao ministro do Exército, ao ministro da Marinha. Reparem também... É, é isso. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou tentar entrar em cada um dos centros para exemplificar para os senhores o estado da pesquisa. Está sendo claro aí, não é? Está todo mundo entendendo, não é? Bom, a Casa Azul, eu queria chamar a atenção que a pesquisa indica que a Casa Azul foi, provavelmente, o maior centro clandestino da ditadura e o que dispunha de uma estrutura muito própria. Ela foi, também é o único centro, até agora, instalado em terreno da propriedade do governo. Ela foi instalada no terreno do DNR, que hoje é o DENIT. essa imagem é a imagem da Casa Azul hoje. Em todos os centros, nós tentamos fazer a localização da região onde eles se encontravam. Tentamos, à exceção de uma, nós chegamos, nós localizamos todos os que a pesquisa estão mais, a pesquisa está mais avançada. mas tem um que eu espero que os seus jornalistas nos ajudem a encontrar. Reparem, a linha de comando da Casa Azul, eu vou trabalhar com duas linhas de comando aqui, porque a Casa Azul vai atuar em Marabá entre, tanto no governo Médici, quanto no governo Geisel. E isso é importante. Em geral, se tem a ideia de que no governo Geisel não ocorreram esses procedimentos. Ao contrário, ocorreram sim. E ocorreram tanto no caso da Casa Azul quanto em outros centros. O que eu queria chamar a atenção, pode abrir, é que a linha de comando da Casa Azul mostra um tipo de vinculação desse centro clandestino muito diretamente vinculado ao gabinete do ministro. Reparem que a Casa Azul é comandada pelo comandante do Estado maior das Forças Armadas no Araguaia. Essa é a primeira indicação. Ela está diretamente vinculada, portanto, à Brasília, de novo, centro de informações do Exército. Reparem também uma coisa importante no caso da Casa Azul, que é o fato de que nós vamos ter o tempo todo a presença de um observador do comando militar do Planalto. Todo o tempo de funcionamento vocês têm um observador do comando militar do Planalto dentro da Casa Azul. A Casa Azul recebe todos os prisioneiros das bases da região do Araguaia, Bacaba, Xambioá. E vocês vão ver a quantidade de vítimas que nós conseguimos identificar. Essa é a linha de comando da Casa Azul no período Médici. Essa é a linha de comando e as responsabilidades sobre a Casa Azul no período do general Geisel. Nos dois governos se mantém a presença do observador do Planalto, do comando militar do Planalto, dentro do centro clandestino. E o Luiz Maciel também. Aqui é o Curió, aqui é o Luiz. o Curió está presente no período Médico. Sim, pode voltar. Também. Curió, facial. Posso continuar? Bom, aqui estão, aqui vai ser relacionada, vão ser relacionadas, desculpa. As vítimas que passaram pela Casa Azul, ninguém sobreviveu à Casa Azul. Não existem testemunhos até agora sobre a Casa Azul. O que nós estamos, o que eu vou apresentar são, não tem informações de que existam sobreviventes desse centro clandestino. Médico. Obrigado. Então, nós conseguimos identificar 22 vítimas da Casa Azul. Esses dois, Pedro Pereira de Souza e o Batista, o Pedro Pereira de Souza era conhecido, são dois guerrilheiros, são dois camponeses que se tornaram guerrilheiros. Ele é conhecido como Pedro Carretel e o Batista é o Isaldo. Também o nome era conhecido como Isaldo. São esses dois aqui. E aqui, nesse primeiro centro, nós conseguimos identificar a localização, a linha de comando e 22 vítimas, sabendo que até agora não há nenhum sobrevivente da Casa Azul. O que eu gostaria de mostrar ainda sobre a Casa Azul... Pode passar? Esse é um documento do CISA. Esse é um documento-arquivo do Centro de Informações da Aeronáutica. Esse documento é um relatório de um agente designado, de um agente da Aeronáutica, designado para a cidade de Marabá durante a Operação Olho Vivo. A Operação Olho Vivo é o nome de uma das missões de reconhecimento das Forças Armadas na região do Araguaia. E ela vai ocorrer entre a segunda campanha, que é conhecida como Operação Papagaio, e a terceira campanha, que é a Operação Marajoara. Eu queria chamar a atenção para esse documento para duas coisas. Em primeiro lugar, ele indica a existência. A tropa de apoio se instalou no acampamento do DNR. Então, ele trata da Casa Azul, mas esse é um dos raríssimos documentos da ditadura em que o agente assume, quase que explicitamente, o que aconteceu dentro da Casa Azul. Foram realizados grande número de prisões e suspeitos, havendo, na ocasião, uso indiscriminado de violência nos interrogatórios. Esse documento do Centro de Informações da Aeronáutica, relato de um agente da Aeronáutica, em 1972, para o Centro de Informações da Aeronáutica, que eu volto a lembrar, é vinculado ao gabinete do ministro da Aeronáutica. Bom, esse próximo... Estou voltando, então, à minha estrutura. E o próximo centro identificado é a Casa de Petróleo. Eu queria chamar a atenção, no caso desse centro, que você tem uma dupla relação de articulação do centro clandestino com a estrutura de repressão. Os comandantes são originários indicados pelo Centro de Informações do Exército e os agentes recrutados pelo DOI-COD. O DOI, isso aqui é um órgão misto, um órgão híbrido da estrutura de repressão. Ele tem natureza militar e policial. é o desdobramento da Operação Bandeirantes. O COD, que é o Centro de Operação de Defesa Interna, e o braço executivo é o DOI, que é o destacamento de operação interna. Então, os agentes em geral... Como esse organismo tem uma natureza policial e militar, ele reúne todas as forças, os agentes em geral, que vão operar dentro desse centro clandestino, saem do COD DOI. A Casa de Petróleo foi objeto de um relatório específico da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu não acho necessário muito detalhamento, mas eu vou só chamar a atenção aqui para duas coisas. De novo, aqui vai se repetir o padrão de todos os outros centros identificados. São particulares, em geral, empresários, pequenos empresários, que vão ceder o terreno ou a propriedade para funcionamento do centro clandestino. Aqui é a localização do bairro, a linha de comando. Todos esses personagens foram identificados pela comissão, todos esses agentes que atuam dentro da... Os senhores têm aí no relatório, com uma impressão melhor do que está aqui, e todos esses são os agentes que atuam na Casa de Petróleo. Dez. 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 Rubens Paiva, porque conseguimos demonstrar que estava nas instalações do DOI-Code do Rio de Janeiro quando o Rubens Paiva foi assassinado. Ali embaixo, Antônio Fernando Ruggs, o mais... Dez. É ali embaixo à direita é aquele agente que foi visto, inclusive torturando Rubens Paiva. Existem duas testemunhas, e que depois foi reconhecido por Inês Etienne Romeu, antes que foi uma testemunha única sobrevivente da Casa da Morte. com o codinome de Arthur, como sendo uma pessoa que a havia torturado. Isso mostra fortemente a relação entre a Casa da Morte e o DOI-CODE do Rio de Janeiro, como mencionou bem Heloísa. Esses agentes eram agentes que atuavam na Casa da Morte e atuavam no DOI-CODE do Rio de Janeiro. Ali à direita, o terceiro de baixo para cima, está o atual coronel Paulo Malhães, que prestou aquele depoimento muito impressionante, justamente quando fizemos a audiência pública da Casa da Morte, que relata no seu depoimento, que é de domínio público, como é que se davam os procedimentos naquela localização. Bom, então, seguindo aqui uma relação de vítimas, aqui não está completa a relação de vítimas identificadas no caso da Casa de Petrópolis. Obrigado. 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 Pode passar? Pedro, me permita, mas a Inês Etienne é uma grande historiadora, então vou ter uma foto grande dela aqui. Organizou o arquivo aqui de São Paulo, o arquivo público de São Paulo. Foi organizado, ela foi diretora durante algum tempo. É um trecho do depoimento dela. Esse próximo centro, que é o centro do bairro Ipiranga, aqui em São Paulo, ele é muito impressionante, porque, nesse centro, a Casa de Ipiranga não aconteceu, ou pelo menos não foi... Nós não identificamos... Ah, desculpa. Também a Casa de Ipiranga, a mesma estratégia de comandos do Centro de Informação do Exército e agentes do Código. Essa casa, nós não identificamos... Custamos para entender o que funcionava lá. Ela não foi identificada morte ou tortura. Ela era um centro de controle e monitoramento de infiltrados. Então, o que acontece é que alguns militantes de organizações de esquerda vão ser cooptados, vão ser transformados em agentes, nas organizações de esquerda, e eles vão ser controlados em alguns, imagino que em outros também, mas nós identificamos esse centro. É importante vocês terem em mente que é no bairro Ipiranga. Ou seja, é um lugar que o infiltrado pode ir, que ele não vai ser reconhecido pelos companheiros de esquerda. É num bairro comum de São Paulo. Então, não é uma delegacia, não é um quartel. Então, ele não corre nenhum risco de identificação. E, nesse centro, lá estava parte do arquivo da repressão sobre os infiltrados. A assinatura de contratos, que era muito importante porque significava uma forma da repressão, dos órgãos de repressão, ter controle e monitorarem os infiltrados. Como eu disse, os recibos de pagamento, eles recebiam o equivalente a um soldo, dependendo do tipo de infiltrado soldo de capitão, até onde a gente conseguia identificar, dependendo do tenente. E eles produziam relatórios, alguns relatórios muito detalhados. Então, esse centro existia fundamentalmente para isso. O sujeito aceitava ser cooptado e aí ele era levado nesse centro. Eu acho que aqui a gente vai poder encontrar uma história importante sobre a estrutura de repressão. Nossa exposição é aqui, não é? Nós conseguimos identificar. Eu desconfio que mudou, tem uma mudança de número no endereço, mas a nossa melhor hipótese é que ele está nessa ponta aqui. E esse documento é um documento importante. Ele é um documento, esse não é, esse é do SENIMAR, do Centro de Informações da Marinha. É um documento, eu suponho que inédito. Ele é exatamente um contrato de recrutamento no caso de um agente, de um militante do Partido Comunista do Brasil. Ele vai ser recrutado pelo SENIMAR. Aqui é a data do recrutamento. Aqui é um... Eu cortei o documento, porque não vou passar um documento todo, não ia dar tempo. Ele foi recrutado em junho, ele foi preso em julho. O agente se chama, o ex-militante, Fernando Sérgio Leite da Costa. Era do PCdoB, era membro do comitê universitário. E ele vai ser recrutado durante dois meses. Ele vai cobrir os pontos de Copacabana do PCdoB. E aí vem a ficha, ele tem um nome falso, ele está se estruturando, tentando se infiltrar junto com quem foi liberado da prisão dos membros do PCdoB. Aí vem os dados dele e, no final, a assinatura dele. Então, essa é uma ficha de recrutamento de infiltrado do Centro de Informações da Marinha, nu na casa do Ipiranga. O Fernando é o nome dele verdadeiro? O nome dele verdadeiro é Fernando Sérgio Leite da Costa. Os codinomes são Silvio ou Macedo. Então, essas informações da casa do Ipiranga me parecem, a mim pelo menos, muito novas. O próximo centro ligado... Eu estou passando primeiro todos os que estão ligados ao Centro de Informações do Exército. É a casa de Itapevi. Mesmo procedimento. Essa casa próxima a São Paulo. Nessa casa foram mortos oito membros do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Eles foram mortos no governo Geisel. Também tentamos localizar. Essa nós também achamos. Bom, a linha de comando... Essa é a estrutura da casa de Itapevi, ligada ao DOI de São Paulo. E aí, sobe, ela tem duas camadas só. Antes de você entrar aí, eu queria que você voltasse na linha de comando. Eu queria chamar a atenção de vocês, dos senhores, para o seguinte. Quer dizer, o que nós identificamos é que nessa, na casa de Itapevi, foram então mortos os membros do Comitê Central do Partido Comunista, em 1975, na Operação Radar. A Operação Radar é uma ofensiva das Forças Armadas, que é lançada contra o Partido Comunista Brasileiro a partir de janeiro de 1975. Essa ofensiva, ela tinha o objetivo de desimar, de eliminar um risco para o projeto de abertura do então presidente general Geisel. Como o Partido Comunista Brasileiro mantinha vínculos muito fortes com lideranças oposicionistas dentro do MDB, a ideia era desmantelar as lideranças oposicionistas de oposição, impedir que elas concorressem em eleições e, portanto, não inviabilizassem os procedimentos de abertura do general Geisel. Um relatório do Centro de Informações do Exército, produzido no ano seguinte à Operação Radar, o relatório que eu estou me referindo aqui é um relatório de 1976, ele informa os seguintes números, que, durante a Operação Radar, foram presas em São Paulo, só na cidade de São Paulo, 347 militantes. Nós estamos falando do governo Geisel, chamados a depor mais 145 pessoas, relacionados aos depoimentos de prisões, 719 pessoas. Total de pessoas investigadas em São Paulo durante a Operação Radar, 1.211, de acordo com o documento do CIE. Total de denúncias de torturas apuradas em São Paulo durante a Operação Radar, 585 denúncias. E esses são os membros do Comitê Central do Partido Comunista, que foram mortos na Operação Radar, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro não passa ainda não. A queda do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro ocorre a partir do momento que vai ser descoberto onde estava um dos militantes interessantes do partido, que era o Elson Costa, e que era encarregado da parte da imprensa do partido. O processo de queda começa quando os órgãos de repressão descobrem a gráfica onde o Elson Costa imprimia o jornal Voz Operária. O que é interessante, essa gráfica vai ser estourada, ela funcionava no Rio de Janeiro, num sítio, no subúrbio do Rio de Janeiro. O que é interessante é que a gráfica só foi descoberta, provavelmente, por conta de infiltrado. Por quê? Ela ficava, tinha uma caixa d'água, tinha um alçapão dentro da caixa d'água, você tinha que abrir o alçapão e entrar na gráfica, e aí era uma gráfica dentro, debaixo de uma caixa d'água. Então, o Elson Costa era um cara criativo. Aqui eu vou mostrar a foto da gráfica do Partido Comunista. Aqui é o alçapão, a caixa d'água, você esvaziava a caixa d'água, abria o alçapão, entrava, e aqui era a gráfica onde era impresso o jornal Voz Operária. Essa gráfica funcionou de 1965, quando o Elson Costa bolou a engenharia dela, até 1975, era a mais importante gráfica do Partido Comunista Brasileiro. Ele era o responsável, ele é morto aqui. Quer dizer, não sei se ele é morto aqui, ele vai ser preso aqui. Bom, esses são os centros clandestinos identificados, ligados ao Centro de Informações do Exército. Eu gostaria agora de mostrar o que nós identificamos ligados à Marinha do Brasil, ao Centro de Informações da Marinha, que é a Casa de São Conrado, no Rio de Janeiro. Essa nós não conseguimos identificar exatamente o local. Sabemos que é uma casa de dois andares, sabemos que tem um muro grande na frente, sabemos que ela está na boca da saída do túnel, no Rio de Janeiro, mas, se os jornalistas me ajudarem, eu vou agradecer muito. Está por aqui, está por aqui. Acha para a gente. Esse é um centro importante por duas razões. Quer dizer, ele mostra a vinculação direta da Marinha do Brasil com os centros clandestinos, em primeiro lugar. O comando da Casa de São Conrado é do capitão de fragata Armanda Murino Vale. Está diretamente vinculada ao Senimar, que, por sua vez, ao Ministério da Marinha. É importante chamar a atenção para a presença do delegado Fleury, Sérgio Fleury, um dos mais notórios agentes da repressão do país, da Polícia Civil de São Paulo. Eu queria chamar a atenção do Fleury em dois aspectos. Primeiro, ele está lotado no DOPS de São Paulo, mas ele é operador tanto do Centro de Informações do Exército, quanto do Centro de Informações da Marinha. Ele vai atuar na Casa de São Conrado e ele vai atuar junto com o Senimar em diversas operações. Uma delas, ou talvez a mais famosa, o assassinato de Carlos Marighella, que é uma operação casada em que o Fleury atua como operador do Senimar. As duas vítimas identificadas, são duas? Esse era um dos... O Bakuri e o Ottoni. O Bakuri é importante porque é um dos militantes mais procurados pelas agentes de repressão, principalmente porque ele era militar. Então, ele faz o procedimento contrário. E era um sujeito muito valente. Então, ele vai ser barbaramente torturado durante meses. E o ponto, um dos lugares em que ele ficou e onde ele foi visto, porque é o testemunho do Ottoni, que sobreviveu à Casa de São Conrado, é que ele começou a ser torturado lá. Esse documento é um documento também do Senimar, também um documento que eu acho pouco, imagino que não seja conhecido, em que vem um relatório do Senimar com a notícia falsa da morte de Bakuri, como se ele tivesse resistido à ordem de prisão e tivesse morrido com um tiro. Esse é um documento do Senimar. Não, não, ele não morre na Casa de São Conrado. E esse documento é importante, porque esse documento vai criando versões falsas, propostas de versões falsas para a morte de militantes elaboradas dentro do Senimar. E aqui está a versão falsa da morte do Bakuri, que depois vai sair na imprensa. e aí está a versão falsa da morte do Bakuri. A versão é que ele é muito em prova de tipo. A versão é que ele é muito em prova de tipo. Mas não na ocasião da puta dele, que eles anunciam que ele tem. Se eu digo isso, deixa eu perguntar. Ah, você é a procurada com a polícia? Eu tenho muita voz, inclusive, documentação na época. É isso? Prazer. Volta no documento. Esse não é o documento que você tem no jornal. Essas são as versões elaboradas dentro do Cinemar, tá, Denise? Então... Exatamente, exatamente. Aqui, foi morto quando reagiu a tiros à ordem de prisão dada por elementos da polícia em Santos. É uma versão falsa. O Cinemar fez um documento interno, secreto, em que ele criou várias versões falsas. Entendeu? Isso é um absurdo, porque é responsabilidade da Marinha do Brasil elaborar esse tipo de versão. E aí é um documento da repressão. Bom, eu fiquei aqui pensando no Bacuri. Enfim, vão para frente. Agora eu vou mostrar um centro. Então, essa estrutura que nós criamos aqui... Ah, muito bem. Essa estrutura é importante chamar a atenção dos senhores, porque mostra que os Código e DOI funcionavam em rede e não numa estrutura hierárquica, tá? Então, eles estavam articulados, né? Bom, aqui no caso, com a Secretaria de Segurança Pública, que a gente dedicou, com a ASI, com a SNI, com a Polícia Federal, com o DENTEL e com as agências do SNI. E falta identificar, esse é um documento do Centro de Informações do Exército para a criação dos Código e DOI. Então, falta identificar, no caso de São Paulo, que é o que nós estamos tratando aqui, essas três caixinhas, tá? Esse centro clandestino, que é a Fazenda 31 de Março, existiu em São Paulo, próximo a São Paulo, e essa estava diretamente vinculada ao Código e DOI. De novo, vai se repetir esse padrão. Pequenos empresários que vão ceder o terreno. Esse é um empresário inteiramente comprometido pelos depoimentos, pelo que se vê nos depoimentos, com o Código e DOI. Ele chega, ele ganha a medalha do pacificador e ele bota na porta da Fazenda, Fazenda 31 de Março. É por isso que o Centro Clandestino tem esse nome. Aqui vai morrer o segundo nome mais importante da ALN, que é o Toledo Câmara Ferreira. Como eu disse, é uma pesquisa parcial. É possível que tenha mais gente, mais pessoas, mais vítimas. Aqui é o que nós conseguimos identificar. Pode ir. Bom, esse local, esse centro clandestino, me parece importante trazer para os senhores, embora eu ainda esteja, nós ainda estamos pesquisando, muito, mas porque ele traz uma estrutura própria, regional, diferente dos outros. Esse é um centro em Belo Horizonte, é a casa do Renascença, do bairro da Renascença. Provavelmente, ele altera um pouco a minha linha de tempo, porque as indicações que nós temos é que ele começa a funcionar em 1969, mas eu preciso ver, inclusive, se ele, de fato, é um centro clandestino, se ele é regular ou se ele só surgiu nessa ocasião. Mas, de qualquer forma, eu acho que a estrutura pode nos ajudar a pensar os casos regionais. Por isso, eu trouxe para cá. Esse é o muro original, é a única coisa que sobrou da casa. Existem depoimentos dizendo que ali haviam valas, que a casa era propriedade de policiais, que ali se queimava lixo, queimava pneu. Então, mas foi feito um prédio, a única coisa que sobrou foi esse muro. Também está localizado a chamo, também está identificado em Belo Horizonte. É essa linha de comando que eu quero mostrar para os senhores, porque ela é diferente. Reparem que aqui estão os dois agentes que são os comandantes desse centro, ou que controlam esse centro. Um do Exército, que é o capitão Portela, e um da Polícia Militar, que é o capitão Pedro Ivo. O que é interessante de pensar para os casos regionais é essa articulação. Como em Minas não existe Código DOI, é essa articulação entre a Polícia Mineira, no caso DOPS, em seguida a Secretaria de Segurança Pública e o Governo de Minas, e a estrutura do Exército. É possível, eu faria uma aposta, que se investigarmos outros estados, onde não existe Código DOI, vamos encontrar essa estrutura se repetindo. E isso pode nos ajudar a identificar os próximos, os outros centros. Nós conseguimos identificar três vítimas. Impressionantemente, todas as três mulheres. E elas sofreram um tipo de violência de natureza sexual nesse centro. Então, todas as três. Bom, o que eu vou mostrar aqui agora para os senhores, é a última parte da pesquisa, se os senhores tiverem paciência para mais um pedacinho, que são os centros que estão em andamento, as pesquisas que estão em andamento, onde nós identificamos a possibilidade de haverem centros clandestinos, mas ainda não temos suficientes informações e base documental ou testemunhal para trabalhar como eu trabalhei até aqui. De novo, os senhores podem muito me ajudar aqui. Onde está colorido no mapa foi onde nós localizamos outros centros clandestinos, além desses que eu apresentei. Eu chamo a atenção que não estamos trabalhando com delegacias, nem com quartéis, nem com instituições militares, e que existe uma regularidade nesses centros. Então, uma atividade regular. Bom, é evidente que podem ocorrer, podem ter centros clandestinos em outros lugares, em outros estados. Nós é que ainda não os identificamos com suficiente firmeza para trazer para os senhores, com indícios suficientemente robustos para trazer para os senhores. Mas, pela abrangência geográfica, eu acho que é mais um indício importante de que esses centros estão diretamente ligados a uma estrutura do regime do Estado brasileiro e não são autônomos. Eu vou recortar por Estado para mostrar o que já foi identificado. Esse centro de Fortaleza é o que eu tenho mais informações. É uma casa, aparentemente, próxima à Lagoa do Cumbuco, que está a 30 quilômetros da cidade de Fortaleza. Nós conseguimos identificar as cinco vítimas, que são José Eupídio Cavalcante, Gil Fernandes de Sá, Geraldo Magela, Luiz Guedes e José Tarcísio Prata. Nós também identificamos que existem pesquisas em andamento em Fortaleza. Por exemplo, existe um projeto de história oral em Fortaleza e eu acredito que os trabalhos dessa pesquisa podem ser importantes para a Comissão da Verdade e até mesmo para identificar novas vítimas. Então, eu não quis entrar enquanto os colegas de Fortaleza não tiverem encerrado o seu trabalho de pesquisa. Em Olinda, nós não conseguimos identificar onde é essa casa. Em Recife, conseguimos. É onde é o atual prédio dos Correios. Em Recife, na Avenida Guararapes, 250. Em Sergipe, não conseguimos. Na Bahia, conseguimos. Eu chamava Fazendinha, na cidade de Alagoinha, que é perto de Salvador, e que estava em construção. Também, provavelmente, nós estamos lidando com o terreno de propriedade do governo federal. No caso de Fortaleza, para ajudar, todos os depoimentos que eu identifiquei falam de uma casa de dois andares, também, próxima à Lagoa. Na região centro-oeste. Esse apartamento, em Brasília, no bloco J da Superquadra 104 Sul, tudo indica que ele tinha a mesma função do bairro Ipiranga, do centro clandestino do bairro Ipiranga. Ele era centro de monitoramento de infiltrados. E era um local onde servia de abrigo para agentes em missões no Distrito Federal. Em Goiânia, foi localizado um centro clandestino, que funcionaria onde hoje é o Centro Cultural Martins Sererê. Volta aqui para todo mundo ter o endereço. na Rua 94A, no Setor Sul, também esse foi localizado. Próximo. No Paraná, nós só temos essa informação. Uma clínica na estrada da saída de Curitiba. Não temos... Está em pesquisa. Não tenho mais informações. No Rio de Janeiro, existem informações com o sítio em São João do Miriti, onde teriam sido mortos dois militantes da ALN, que depois foram... Foi feito um teatrinho e eles teriam sido mortos em vassouros. Corpos são julgados na cidade de Vassouras. A dúvida que eu tenho... Também não consegui localizar onde é o sítio, mas a dúvida que eu tenho aqui é a de se esse sítio funcionou apenas para esse caso ou se ele, de fato, teve uma atuação... Teve um funcionamento regular como centro clandestino. Mas esse caso está identificado. Lá morreram, foram assassinados esses dois militantes. Em Minas Gerais, nós temos informações de que, na estrada entre os municípios de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, haveria um sítio, tem uma militante da AP que dá essa informação, depois tem mais um militante que dá essa informação, e temos informação de que, no Triângulo Mineiro, haveria um centro clandestino. Esse levantamento que eu fiz aqui para os senhores, ele, a exceção... A pesquisa está em andamento, não quer dizer que nos outros não esteja, mas, nos outros, eu estou convencida de que os indícios são robustos para sustentar a pesquisa. Então, o que nós tentamos fazer aqui foi mostrar os indícios da pesquisa que comprovam, um, a existência de centros clandestinos, dois, o fato de que eles eram vinculados ao Estado brasileiro, eram política das Forças Armadas e eram dirigidos pelo alto comando das Forças Armadas. Era isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.